Olá, alunos do terceiro ano, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu na nossa aula online de língua inglesa, ok? Então, nós iniciamos a aula fazendo a correção da página 51, que foi aquela atividade da aula passada, que era para vocês preencherem a cruzadinha com os membros da família inglesa, vocês lembram? Falando nisso, vocês também lembram quais foram os membros da família que nós estudamos? Vamos revisar? Let's go! So, repeat! Mother, father, brother, sister, baby, grandfather and grandmother. Mother, a mãe, father, o pai, brother, irmão, sister, irmã, baby, bebê, grandmother, avó, grandfather, avô. Nós fizemos também a leitura de um texto sobre o Peter. O Peter, nesse texto, ele falou a idade dele, onde ele morava, apresentou os pais, também disse onde eles moravam, apresentou os avós por parte de pai, os avós por parte de mãe, também disse onde eles moravam, tá? Outra coisa, depois da leitura desse texto, nós fizemos a atividade de interpretação. E os alunos também, durante a aula, fizeram a leitura do texto em inglês, certo? Eu expliquei também o uso dos demonstrative pronouns, dos pronomes demonstrativos. A gente viu esses pronomes no singular e no plural. Eu vou dar alguns exemplos pra vocês, ok? Let's go! Então, gente, os pronomes demonstrativos no singular são this e that. O this indica uma coisa que está perto. Exemplo, this is my pencil. O that indica uma coisa que está longe. That is my pencil, ok? Já no plural, nós temos os pronomes this e those. O this indica duas coisas ou mais que estão perto. Exemplo, these are my pencils. Já o those indica duas coisas ou mais que estão longe. Exemplo, those are my pencils, ok? Então, agora eu vou explicar a tarefinha que vocês irão responder em casa. Let's go! Primeira questão. Complete with this is or that is. Vocês irão completar as frases usando o this is ou o that is. Lembrando, this is indica uma coisa que está perto. E that is indica uma coisa que está longe. A questão 2, vocês irão completar as frases com this are ou those are. Lembrando, this are para o plural, né? Quando as coisas estão próximas. E those are também para o plural, quando as coisas estão longe, certo? Então, gente, esse foi o resumo da nossa aula online, tá? De língua inglesa. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Boa atividade e até a próxima aula. Bye, bye!